E aí pessoal do canal Tecnodroid, nesse vídeo uma dica de como adicionar uma música aqui no Deezer à sua lista de mais queridas, que são as músicas que você mais gosta. Já dá o like, se inscreve e ativa as notificações do canal Tecnodroid. Então para que você adicione uma das músicas que você mais gosta de ouvir aqui no Deezer, você vai fazer o seguinte, escolha uma música, coloca ela para tocar e aqui bem no meio da tela, embaixo da foto, tem três pontos, que é o lado aqui do botão de curtir. Clicou nele, vai aparecer aqui algumas informações, nome da banda, ia ter sugestões aqui e aqui tem a opção, adicionar as mais queridas. Eu adicionei aqui, pronto, eu dei um coraçãozinho ali, favoritei essa música e a hora que eu quiser ouvir, eu vou ter ela ali guardadinha. Para mim achar ela, vou vir aqui em favoritos e aqui mais queridas, ok? Gostou da dica? Dá um like, se inscreve e ativa as notificações do canal Tecnodroid. Eu vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.